Então foi a Priscila quem finalmente tomou a decisão e não você? Sim, mas a Priscila só fez isso porque foi a Matilde quem a pressionou a tomar essa decisão. Uhum. E o que vai acontecer agora? Como assim que vai acontecer? Vou continuar trabalhando com a Priscila. Eu não tô falando do trabalho, eu tô falando da sua relação com a Priscila e a sua relação com a Matilde. E a sua relação com a Priscila? Não tenho relação com a Priscila! Não tenho nenhuma relação com a Priscila! Carlos, por favor, você tá falando comigo. Eu tô convencido de que essa mulher veio pra mexer com você. Mas, Jerônimo... Carlos, por favor. Sim. Sim, eu tenho que reconhecer que voltar a ver a Priscila mexeu comigo. Eu pensei que isso estava enterrado. Mas estar trabalhando com ela, a convivência, relembrar o que tivemos... Sim, tenho que reconhecer que me deu certa nostalgia do que vivemos. Eu não estou muito seguro, tá? Mas... Eu acho que me enganei ao pensar que... Que era um assunto esquecido. Quer dizer que ainda posso ter esperança.